No dia que o homem da minha qualidade for para o hospital, eu digo a minha mulher direto. No dia que eu for para o hospital, é capaz de eu só rodar envelopado. Porque eu só vou quando não tiver gente. Porque eu não vou assim fácil para o hospital, não. Eu estou com 46 anos. Eu só tive de ir no hospital duas vezes porque fui morido de corpo. Mas outra coisa, não. Tu é bicho do mato, pai. Tu não fica doente, não. Tu é bicho do mato, pai. Olha ali. Olha, olha o cumprimento dessa macaxia. Olha, olha um troço de boa vontade que o neném me deu. Dois meses de vida. Ela tem o que? Um, dois... Quase três paimes. Quase três paimes. Quase mais de meio metro. Tá vendo? Dinha, o Cariri. Essa terra minha, graças a Deus, é uma terra abençoada de Jesus. Tudo que eu plantar nela, dá.